Pedir para que os empregadores adequem o horário, para tirar esse pessoal do horário de pico. É o tipo de medida, essas medidas restritivas, é o tipo de medida que ninguém quer adotar. O Estado não queria adotar, causa transtorno, altera a rotina das pessoas, mas diante do quadro atual da pandemia, desse grande número de contaminados, essa progressão geométrica de casos, tivemos que adotar essas medidas. Então, o ideal é que procure o transporte coletivo em outro horário, ou mais cedo ou mais tarde, depois do horário de pico.